Pode ir? Samuel, boa tarde. Qual é a melhor definição para essas duas semanas que você tem vivido aqui no Fluminense? Decisivo, enfim, dois gols. Você consegue definir? Já parou para pensar? É o melhor momento que você está vivendo aqui dentro? Acredito que... Muito na lei da semeadura, né? Aquilo que você planta, você vai colher. Então, venho trabalhando muito forte há muito tempo. Então, me dedico bastante nos treinamentos. Acredito que isso você começa a colher nos jogos. Então, tem sido muito bom ter marcado gols e decisivo. E poder ajudar a equipe, isso é muito importante para mim. Como é que tem sido essa resenha em relação aos gols? O Fábio falou com a gente lá na Zona Mista depois do jogo. Ele falou assim, ah, de hoje eu acho que nem eu pegava. E agora a gente viu o Fred brincando ali com você também. Falando que foi de calcanhar. Eles estão pegando muito no teu pé? Os caras gostam da resenha, né? Que é... Mas isso aí é tudo brincadeira, né? O Fábio falou dos dois lances lá. Mas é como ele falou, só na hora do jogo ali, né? Quem está vivendo o jogo ali sabe como que é difícil, né? Mas o mais importante é que eu consegui fazer os gols, que ajudou bastante a nossa equipe. E aí queria saber um pouquinho também, assim, a respeito da definição da Libertadores. O John Kennedy tinha falado, por exemplo, que queria o Flamengo, que seria mais interessante, um Fla-Flu, que seria mais gostoso, como ele disse. Para você, você tinha essa preferência também de ser o Flamengo, de ser um Fla-Flu inédito? A preferência a gente não tem, né, cara? O que a gente quer é vencer. E eu falei aí, depois do jogo contra o Argentino Juniors, que independente da equipe que viesse, a gente está preparado para enfrentar e classificar. Uma equipe que busca título, uma equipe que quer conquistar, não pode escolher adversário, né? Independente se era o Flamengo ou o Olímpia. O mais importante é a minha equipe estar preparada para vencer. Vocês acompanharam o jogo ontem, o Olímpia é um adversário que em casa também é forte. E, embora não seja um grande momento do clube em si, é um adversário com tradição na Libertadores, já conquistou taças. O que vocês esperam desse confronto, Samuel? É um confronto difícil, né? A gente, nós enfrentamos o Olímpia lá, né? Perdemos e a gente sabe o quanto é difícil jogar, né? Na casa deles, com o apoio da torcida, com as jogadas deles. Então, mas é como eu falei, a gente tem que estar preparado para tudo, para toda essa dificuldade. Esse momento de Libertadores, acredito que toda equipe que classificou tem seus méritos, né? Independente de se está passando um bom momento ou não, tem seus méritos por passar. E nós sabemos que daqui para frente, não daqui para frente, mas todos os jogos de Libertadores é difícil. E a tendência cada vez mais é ter mais dificuldade, né? Então, cabe a nós estar bastante preparado, né? Tanto o jogo no Maracanã e lá, a gente fazer belos jogos para a gente poder passar de fato. Fazer somazinha, então, que é o seguinte, vocês vão decidir fora de casa, né? Aí o exemplo do Flamengo não liquidou ou não fez um placar confortável em casa e acabou sendo eliminado lá. Esse primeiro jogo é fundamental que o Flamengo se construa uma boa vantagem para não pegar a pressão toda lá, como se viu no jogo com o Flamengo? A gente, jogando o primeiro jogo em casa, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Importante a gente sair do Maracanã com uma vitória, que a gente sabe o quanto é importante. A gente viu esse jogo contra a gente no Júnior, a importância do empate, né? De trazer para o Maracanã. Imagino se o jogo foi difícil já trazer o empate para cá, imagino se a gente vem com uma derrota. Então, é importante a gente ter uma vitória no Maracanã, é muito importante. E se for com um placar elástico, é maior ainda. Samuel, ainda sobre Libertadores, ontem a gente teve conhecimento da punição que o Marcelo sofreu por conta da expulsão. Eu sei que esse é um assunto que daqui para frente cabe ao clube tentar um outro caminho, mas acho que ontem, quando essa punição foi anunciada, foi unanimidade, né? Todos os comentários e análises achando exagerado e absurdo o Marcelo pegar três jogos de suspensão. Como é que isso bateu para vocês, né? Querendo ou não, é nesse momento sem o Marcelo nos dois jogos de quartos de final? É, o Marcelo é muito importante para a gente, né? A gente sabe de um jogador experiente que é, a qualidade que tem. Ficamos chateados por essa decisão. A gente quer contar com o Marcelo, né? Mas a nossa equipe também tem que estar preparada para essas percas, né? Se o Marcelo não puder jogar, né? A gente sabe que entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Mas como é que estava o Marcelo hoje aí no elenco? Depois de receber uma notícia dessa, né? Como é que você sentiu o Marcelo hoje aí no treino? Não, o Marcelo treinou super bem. Bem do... Marcelo é diferente mesmo, eu senti ele depois do lance que aconteceu lá. Ele ficou muito triste, estava muito chateado. Mas hoje estava super bem, né? Treinou super bem, conversou com a gente. Brincou ali no vestiário, conversou. Ele está normal. E esse jogo contra o Olímpico que vai ser contra vocês? O Olímpico já tinha eliminado o Fluminense, mas o Betadores, anos atrás. E ano passado foi com você, você já estava aqui. Quanto esse rival está engasgado assim para você? Não, isso aí é coisa do futebol, né? A gente passou, isso aí é passado, a gente foi eliminado e eles tiveram o mérito deles. Jogaram com as suas estratégias lá e eliminou a gente. E isso aí não tem rancor, não tem... A gente está bastante focado no nosso objetivo e isso que a gente passou com o Olímpico ficou no passado. Agora a gente tem uma decisão com eles aí e é dar o máximo para a gente passar. Dos três gols do Olímpico ontem com o Flamengo, os três foram coincidentemente cabeça. Isso é algo que vocês já estão mapeando? Preocupa vocês, essa bola aérea do Olímpico? Cara, assim, a gente nem conversou ainda sobre isso, nem treinamos sobre isso. Até porque a gente está treinando para enfrentar o Grêmio. Então, hoje o treinamento foi o foco total no Grêmio. Então, a gente ainda não tem... Claro que a gente tem assistido os jogos, assim como eles também assistem os nossos jogos. A gente sabe a maneira que eles estão atuando, né? Mas o nosso objetivo, o nosso treino hoje foi só pensando no Grêmio. Samuel, você hoje chegou a quatro gols na temporada e vive só a temporada mais artilheira da sua carreira, igualando 2014, também com quatro gols. E esse ano você também tem três assistências e vive um grande momento na temporada, além da temporada passada que você fez. Eu queria que você faça um pouquinho desse momento da sua carreira, você acha que você está no auge da sua carreira mesmo com 33 anos, e atua no Fluminense, com o sonho de poder coroar essa sua carreira com o título da Libertadores ou com outro título aqui no Fluminense? Muito feliz por esse momento, por esses números alcançados até aqui. Como eu falei, fruto de trabalho, de dedicação. E muito bom você estar podendo atuar, fazer gols, dar assistências, estar podendo ajudar meus companheiros. Isso dá mais confiança para o jogador, se sentir mais à vontade dentro de campo. E é isso, é continuar trabalhando. Acredito que isso é aumentar cada vez mais nos treinos, a dedicação, no descanso. E continuar dando o máximo para poder ajudar o Fluminense. Você fez alguma meta de gols no início da temporada? Já que no ano passado você marcou três gols e esse ano você já está com quatro? Eu fiz uma meta de fazer 23 gols aí no ano. Estão brincando. Não, mas brincadeiras à parte. Não, não fiz meta de gols não. Gente que joga ali normalmente na parte defensiva ali, a gente quer bastante ajudar na marcação. E claro, com apoio no ataque. E esses gols são consequências. Mas feliz por estar marcando bastante gols. Seguindo essa meta, são contos contra o Grêmio no domingo, já me ameaçado. Eu estava falando na outra resposta, vocês se prepararam visando esse compromisso de final de semana contra o Grêmio. O Grêmio que tem compromisso no meio da semana, está quase a tempo de divididas, mas que é um time que está muito próximo de vocês na tabela, um ponto só de separação. E com o Diniz aqui, o Renato Gaúcho lá em 2019, quando se enfrentaram, foram nove gols. Vitória do Fluminense por 5x4. E o Daniel Gonzalez fez um salseiro naquele jogo. Enfim, sempre uma expectativa de um confronto com dois times propondo muito o jogo. Então eu queria saber qual é a expectativa e o que o Diniz passou para vocês sobre esse jogo. Como você bem falou, o Grêmio tem essas atenções divididas, tem um jogo decisivo no meio de semana. Só que sabemos que vai ser uma equipe que vai dar o seu máximo, muito mais jogando dentro dos seus domínios. O Grêmio é sempre difícil jogar lá em Porto Alegre, mas a nossa equipe trabalhou bem, estamos trabalhando bem. Finalizando a semana aí com bastante treinamento, bem focado nos pontos fortes e os pontos fracos do Grêmio. Para a gente poder fazer um bom jogo e conseguir a vitória. Samuel, logo depois da partida contra o Palmeiras, o Felipe Melo falou que a Libertadores era o sonho maior do Fluminense. Vocês estão na terceira colocação do topado brasileiro. Dá para dizer que a Libertadores é a competição de preferência do Fluminense? Como é que vai ficar essa divisão de competição aí no elenco? A gente está focado nas duas competições. Queremos buscar títulos e para quem busca títulos tem que encarar todos os jogos como uma decisão. Estamos encarando o Campeonato Brasileiro como uma decisão. Fizemos um bom jogo diante de uma grande equipe que é o Palmeiras e vencemos. E nos classificamos na Libertadores e agora temos mais um jogo difícil contra o Grêmio na qual a gente vai em busca da vitória. Então a gente está focado no Brasileiro e focado também na Libertadores. Aqui o senhor maior, para encerrar. Senhor maior, boa tarde. Eu sou o Siqueiro do Portal Salvações de Tricolores. Queria perguntar se você, com essas boas atuações, a pôr o Fernando de Lins, que é o treinador atual da seleção brasileira, se passa pela sua cabeça de uma maneira mais concreta, uma convocação para a seleção brasileira, e um pouco mais de brincadeira, se você conhece o rapaz que a torcida fala que depois que ele invadiu o campo e te abraçou, que a partir dali sua cara... Não, eu falei com ele acho que uma vez na rede social, essa resenha aí é boa, engraçada. E sobre a seleção, claro, todo jogador tem que ter o objetivo de vestir a camisa da seleção, de representar o seu país, e comigo também não é diferente, mas estou muito focado na minha equipe, muito focado na Libertadores, no brasileiro, e se houver convocação vou ficar muito feliz, mas o meu foco bastante é no Fluminense. Samuel, a Monique te perguntou se foi a brincadeira do Fábio e tal, mas eu queria saber em relação aos atacantes, o quanto eles têm... Vocês estão pegando no teu pé aí falando o que eles têm falado, e se você também tem conseguido ali tirar uma onda com o rapaziada da frente, e se o pessoal está te pedindo um gol, tipo filho, amigo, parente... Teve um que me pediu já, deu parabéns do gol desse último jogo no Maraca, contra a gente no Júnior, já falou que eu já tinha que marcar outro no próximo. Mas a resenha é boa, no vestiário a resenha é boa, tem que ver os caras, é muito resenha, fala, é, agora é artilheiro, né, quer ser o nove agora, né, não, isso aí deixa pro cano, deixa pro cano, sabe bem isso aí, o Fábio também brincou sobre isso, isso aí é bom, deixa o nosso ambiente leve, né, nosso ambiente é bastante leve, de bastante amizade, isso faz com que a gente ganhe os jogos e ganhe os campeonatos também. Valeu. Obrigada.